Um estudo mostra como vivem as crianças e adolescentes pobres que andam pelas ruas da Cracolândia, na região central de São Paulo. O Tribunal Superior Eleitoral nega habeas corpus para os ex-governadores do Rio, Antony e Rosinha Garotinho. Dois fatos violentos marcaram o dia no Rio de Janeiro. O roubo de uma carga que aconteceu a cerca de um quilômetro de uma barreira da Força Nacional e a venda de miniaturas de fuzis como souvenirs para turistas. A Justiça também determinou o bloqueio dos bens do ex-professor e a inclusão do nome dele na lista de procurados da Interpol. Após o início das investigações, no começo do ano, Carvalho pediu a exoneração do cargo na universidade e se mudou para os Estados Unidos. Articulador político de Temer, ministro da Secretaria de Governo Antônio Embaçaí, do PSDB, pede demissão. E quem deve assumir no lugar dele é o deputado Carlos Marum, do PMDB. Em meio à série de denúncias e escândalos de abuso sexual em Hollywood, a filha do cineasta americano Woody Allen questiona por que o pai foi poupado. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natalha. A resolução traz exceções. Veículos zero quilômetro com capacidade de até sete passageiros que não tenham se envolvido em acidentes farão a primeira inspeção após três anos do emplacamento. A avistoria deverá ser realizada pelo próprio DETRAN de cada estado ou empresas credenciadas. A resolução não define o valor que os proprietários deverão pagar pela inspeção. Inflação desacelera em novembro e fecha o mês em 0,28%. Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, a queda dos preços dos alimentos e bebidas ajudou a diminuir o IPCA.